A Bolsa pode subir, a Bolsa pode cair e a gente não tá nem aí, porque a gente não depende do humor da Bolsa de Valores pra lucrar, pra ganhar dinheiro. Basicamente, pra um investidor sempre em alta, sempre é hora de investir na Bolsa. Então, poxa, será que chegou a hora agora, depois dessa queda de 40%? Não, já era hora antes, é hora hoje. Poxa, se tu fosse um investidor sempre em alta, tu estaria investindo hoje ou amanhã. Se tu não investiu ontem, hoje é o dia. Se tu não investiu hoje, amanhã é o dia. Por quê? Porque a gente não se expõe somente a um cenário, a gente não se expõe somente às ações, né? Basicamente, a gente não tá nem aí, nem aí, se as ações vão subir ou cair. Porque a gente sabe que a gente não consegue prever o futuro. E por isso a gente, ao invés de querer nutrir uma expectativa, definir um time pra torcer, poxa, eu torço pra que as ações subam, eu acho que as ações vão subir, eu acho que as ações vão cair, eu vou investir pra isso? Não, a gente tem uma visão agnóstica em relação aos investimentos. O que é isso, uma visão agnóstica? A gente não torce pra um lado, a gente não tem um time. A gente se expõe aos investimentos de uma maneira que consiga lucrar, tanto com a Bolsa em alta, quanto com a Bolsa em queda. Basicamente, a gente não fica pensando, o que é mais provável acontecer? Por quê? Porque não faz sentido algum. Quantos acontecimentos vem que a gente nem tava esperando, totalmente imprevisível? Isso é o que o Nassim Taleb chama de cisnes negros, que são eventos raros, imprevisíveis e de alto impacto.